E o quadricóptero lá, você chegou a vender? Aquele que eu fui lá buscar, lembra? Ah, o pequenininho? Eu tô com ele lá ainda. Você tá com ele? Vendi três e fui com ele. Ah, é? Mas ele não serve no meu rádio, né? Não tem que desmontar. Aquele rádio é assim, você começa a desmontar aquele rádio e começa a dar pino, entendeu? Todo mundo tira ele e põe o FR Sky. O FR Sky, né? Todo mundo que voa aquele rádio, ninguém voa ali. Pra tapar uma questão de tempo. É verdade. Agora saiu o novo, né? O novo JR, né? Ele é bacana. Mas é com o módulo FR Sky também, não é? Os caras estão colocando. Dá pra pôr também. É legal.